Mais de 530 mil declarações do Imposto de Renda já foram recebidas pela Receita Federal. O prazo começou a contar ontem e vai até 29 de abril. A expectativa é de que 28 milhões e meio de contribuintes entreguem a declaração. Para todos os detalhes, basta acessar o site da Receita.